Olá pessoal, está no ar mais um Conversa Fiada. E nossa conversa hoje é com a professora Maria Ângela de Figueiredo Braga. Ela é graduada em administração pela Unimontes, fez mestrado na Paraíba, inclusive com tema relacionado ao processo de industrialização de Montes Claros. Mais recentemente concluiu um doutorado pela Universidade Estadual de Minas Gerais, tem um livro editado pela Unimontes, é filha do saudoso fazendeiro José Braga e da querida diretora Teresita de Figueiredo Braga, de quem herdou, entre muitas coisas, o gosto pelo magistério. Depois de 20 anos dedicados exclusivamente à docência na Unimontes, ela candidatou-se e foi eleita diretora do Centro de Ciências Sociais. Ela já esteve aqui muitas vezes para conversar conosco. E aí, Maria Ângela, tudo bom? Tudo feliz. Vamos fazer mais uma Conversa Fiada? Com certeza, é sempre um prazer estar aqui com você. Maria Ângela, nós acompanhamos muito o último processo de sucessão na Unimontes e, consequentemente, sua eleição à diretora do Centro de Ciências Sociais. Eu queria que você falasse para a gente de novo o que faz esse centro dentro da Unimontes e, posteriormente, eu gostaria que você relacionasse o que você tem feito como diretora desse centro. Fili, o centro é uma unidade que pertence à distribuição das atividades da universidade. Os centros, eles são compostos pelos cursos em função das suas, dos seus objetivos e da sua funcionalidade. Especificamente, o CCSA, que é o qual nós pertencemos, ele faz parte de seis cursos. É composto pelo Direito, Economia, Administração, Contábeis, Ciências Sociais e Serviço Social. Hoje, esse universo desses seis cursos, nós temos aí um público em torno de 2.500 pessoas, entre o corpo docente, entre o corpo discente, técnicos administrativos e estagiários. Então, é composto com as graduações, com as pós-graduações que são vinculadas aos cursos, com as atividades de centro acadêmico, de projetos, de dinâmicas, de projetos de extensão, de pesquisa, com o apoio dos técnicos e dos estagiários que contribuem inexoravelmente para que realmente nós tenhamos um espaço de qualidade. Você está com um ano de eleita, já dá para você dizer a que veio, né? Se você encontrou o ambiente que você queria nessa gestão e o que você tem feito e o que você quer mudar na sua gestão. De fato, nós encontramos um ambiente muito receptivo, sim. A nossa candidatura é tanto que tivemos um resultado exitoso, expressivo e significativo, apoio tanto dos professores quanto dos alunos e técnicos. Então, essa receptividade é tranquilo para que nós possamos transitar entre as demandas, que não são poucas. e um dos pontos que eu acredito que é de fundamental importância é a retomada do chamado Conselho Departamental, onde todas as questões, todas as demandas são discutidas nesse Conselho. E esse Conselho é composto pelo chefe e coordenador de cada curso, mais o representante docente e mais um representante do universo acadêmico. Então, ali, as decisões são discutidas de maneira democrática e a decisão também parte dali. A partir do momento que nós temos essas questões demandadas, discutidas, fica muito mais tranquilo de você lidar com um ambiente melhor, uma democracia de fato. Espaço da academia, num espaço interessante e agradável de você ir trabalhar e estudar. Do ponto de vista concreto, que ações são essas? Por exemplo, nós temos problema de infraestrutura, a universidade cresceu por demais e demanda hoje espaço, tanto físico quanto espaços de laboratório, tecnológico, de ampliação de redes. E isso só é possível se houver uma junção dos interesses para que eles possam ser viabilizados. Se cada um cuida do seu, fica muito difícil de você trabalhar em conjunto. Por exemplo, a rede de internet, nós precisamos ampliar a captação de energia, de espaço. Nós tínhamos problemas sérios de coisas cotidianas, de banheiro, de bebedouro, de carteira, o número de carteira em sala de aula, de iluminação. E com o apoio desse conselho departamental, nós temos conseguido minimizar. Bom, você se envolveu agora, nesse primeiro ano, com problemas de gestão, mas você continua ministrando a aula ou não? Com certeza. É um dos fatores determinantes que você concorra, é que você continue em sala de aula. Esse contato... Ainda que isso não significa aumento de salário, né, Maria? Com certeza. Muito pelo contrário. Nós temos muito trabalho e o salário continua no mesmo patamar. Porque são escolhas. Eu posso transformar a minha carga horária dentro dessas demandas. sem, em momento algum, deixar a sala de aula. Então, eu queria que você falasse com a gente, assim, como que é o dia a dia de uma professora de sociologia dentro da Unimotes, sendo a diretora do centro? Olha, não é fácil, mas também não é impossível, né? Tudo é uma questão de administrar o tempo, os projetos. E dentro dessa administração, como nós estamos praticamente, dia e outurnamente na Unimotes, você me encontra praticamente lá de manhã, à tarde, à noite, tem como, né, administrar essas questões. E dentro disso, com certeza, é a sala de aula, que eu gosto muito, né, principalmente aqueles momentos que estão vinculados sala e pesquisa. Ok. Nós vamos para um comercial e voltamos já, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.